E ele decidiu escrever para o prefeito. Funcionou. Eu estou muito feliz. Os fogos não acabaram de uma vez por todas, porque tem pessoas que nem sabem ainda da lei, né? E melhorou muito. A exposição a excessos de barulhos pode causar danos mesmo. Precisou ser hospitalizado em alguns momentos por conta disso. Isso é muito comum entre os autistas, né? Mas não só entre os autistas, outras pessoas também podem sofrer de hipersensibilidade auditiva, idosos, os bebês, né? Então é uma lei que não só beneficia o Tyler, mas também todas as pessoas. O que a gente aprende é que o autista, já nessa idade, né? Ele sabe que ele tem voz. E até os autistas não verbais também têm a sua voz. Podem ter outras maneiras de se expressar através de uma comunicação alternativa ou então da voz dos pais para poderem fazer aquilo que é necessário para eles. Ou muitas vezes não é exatamente a questão do som, mas é a questão visual. Do estímulo luminoso, do estímulo visual, ou então do tato. Abraçar significa alguma coisa tão estressante como um som muito alto. Eles funcionam um pouco diferente em relação a essa questão sensorial. E entra aí a terapia ocupacional e outras terapias para ajudar a dessensibilizar. Há fogos de artifício que acontecem de repente. E os autistas, muitos deles, se importam com o barulho e se importam com a surpresa. O fator duplo. Tem autistas que eles produzem barulho, mas como ele consegue prever que aquilo vai fazer barulho, tudo bem. O autocontrole, ele sabe o que vai acontecer. O abraço, eles adoram abraçar, mas eles gostam de abraçar. Eles não gostam de serem abraçados sem... Surpreendidos pelo abraço. Com surpresa. Então isso é uma coisa tão bacana, né? Que a gente observa no autismo. É muito importante para ele saber o que vai acontecer, né? A previsibilidade. Então não temos grandes problemas em fazer essas atividades. Mas precisamos primeiro esclarecer para ele o que vai acontecer. Quem vai estar. Olha, vai ter pessoas estranhas. Como vai ser uma gracinha de menino, vai todo mundo querer te abraçar, te beijar. E aí se você quiser, ok. Antecipando. Diz que o seu filho é um autismo severo e depois passou para... Autofuncionamento. É uma história, assim, não é única. Existem várias histórias como a minha. Ele tinha um autismo severo, diagnosticado em 99, ele tem 22. E a nossa caminhada é, assim, incrível, né? Tem a história no YouTube. Qualquer pessoa pode ver, porque todo mundo pergunta e eu não posso explicar em tão pouco tempo. É. Como a gente tira uma criança de um autismo severo e leva para o leve. E é tanta coisa que é necessária. Eu moro há 34 anos na Holanda. Eu estava vivendo numa bolha. E quando eu conheci a Berenice Piana, que ela me contou o que acontece pelo Brasil, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem os autistas que estão na invisibilidade, que estão em casa, sem poder sair. E os pais viram páreas, né, da sociedade. Por isso.